Trataremos neste vídeo, finalmente, do critério de estabilidade de Nyquist. Este vídeo está em uma sequência de outros vídeos, os quais eu vou mencionar dentro em breve. Antes de falar do critério de estabilidade, deixe-me fornecer um pouquinho da motivação histórica que levou à formulação deste critério. Aqui à esquerda temos uma fotografia de Harold Black. Ele estudava como executar, como fazer, implementar amplificadores tão lineares quanto possível utilizando válvulas tipo triodo. Aqui temos um exemplo de uma válvula triodo. Poucas coisas são tão não lineares e mal comportadas quanto essa válvula. Então vocês podem imaginar o problemão que Black teve para fazer amplificadores se comportarem de forma decente com essas válvulas. Bom, enfim, depois de nove anos, ele percebeu que se ele realimentasse negativamente a saída do amplificador, a importância da válvula era fortemente reduzida e o amplificador como um todo funcionaria bastante bem. Ele propôs um esquema parecido com esse aqui da figura. Simplesmente aqui estou mostrando que existe uma realimentação que hoje a gente entende ser negativa e aqui nesse circuito de amplificação havia algumas dessas válvulas aqui. Muito bem, mas qual era o problema que Black passou a observar? Ele observava sim que o circuito de amplificação, ainda que muito mal comportado em malha aberta, ao menos ele era estável. Ele era não linear, sensível a ruído, variante no tempo, etc., mas era estável. E ao fechar essa malha aqui, às vezes o circuito resultante ficava instável. Às vezes não, às vezes permanecia estável. Então, essa dúvida, o que acontecia com a estabilidade do amplificador ao se fechar a malha, era uma questão que ele não sabia resolver. Fechava a malha e a pergunta era se ele ia continuar estável ou se tornaria instável. Ele percebeu que ele não conseguiria vender essa ideia, a menos que conseguisse responder corretamente essa pergunta. Nós vamos tentar responder essa pergunta utilizando as informações que foram vistas nesses vídeos que já estão disponíveis para vocês. Mas o Black, como ele não tinha esses vídeos no YouTube para consultar, ele fez melhor do que isso. Ele consultou um dos seus colegas na Bell Labs. E esse colega na Bell Labs era ninguém mais do que Harry Nykust. Muito bem. Então, nós vamos voltar aos assuntos dos vídeos anteriores. Vamos voltar a pensar em termos de um plano domínio e um plano imagem conectados por uma função de mapeamento FGS e veremos que tipo de adaptações o Nykust fez a esse problema baseado no princípio do argumento de Cauchy para resolver o problema de encontrar a estabilidade de um sistema em malha fechada cuja função de transferência, por exemplo, está indicada aqui. Sabemos que a estabilidade dessa função de transferência depende da localização dos zeros deste polinômio denominador que são os polos da malha fechada. Em poucas palavras, nenhum desses polos pode se encontrar no semiplano direito deste plano domínio. Portanto, é uma boa ideia escolhermos o traçado gama para ser esse semiplano todo, que eu vou indicar assim. O pontilhado significa que estamos passando pelo infinito e voltamos e fechamos aqui ao longo desse eixo. Então, o percorrido de gama é feito desta maneira. Então, indicamos gama aqui. Sabemos que mapeado por uma função e a função de interesse agora é essa que acabei de indicar aqui, que é a equação característica de malha fechada, H de S. E, então, esse percorrido tem um mapeamento correspondente aqui no plano imagem, que chamamos de gama I. e queremos saber se ele dá voltas ou não na origem desse plano. O número de voltas que é dado aqui, já vimos que depende da diferença entre o número de polos e o número de zeros desta função que existe dentro deste percurso. Isso é assunto de um daqueles vídeos que mencionamos há pouco. Muito bem, então, ao tratar, ao escolher gama para ser esse semiplano direito e ao escolher a equação característica para ser, em princípio, a função de mapeamento, daqui a pouquinho nós vamos mudar isso, o Harry Nykos conseguiu uma maneira de avaliar a existência, ou melhor, a diferença entre polos e zeros dessa função, simplesmente observando o que ocorre neste plano imagem, se gama I envolve ou não a origem. Muito bem, os zeros desta função são os polos de malha fechada. É isso que efetivamente nos interessa. Contudo, já vimos que o princípio do argumento de Cauchy não nos dá apenas Z. O número de voltas aqui não é apenas Z, mas é a diferença de zeros e de polos. Então, os polos, eles precisam ser conhecidos a priori. E isso nós vamos ver um pouquinho daqui a pouquinho, mas antes precisamos entender o que são esses polos. Veja bem, são os polos da função de mapeamento. Então, para a gente entender melhor o que são os polos dessa função, vamos fazer o seguinte, eu vou reescrever essa função aqui, então vamos reescrever esta função, que é a função de mapeamento, e nós vamos reescrevê-la da seguinte maneira. A função G de S é uma razão de polinômios, então eu vou chamar assim, o polinômio do numerador de G, que é um polinômio em S, o denominador de G, que é um polinômio de S. Então, isso daqui, essa parcela toda é G de S. E farei igual com o H, numerador de H, denominador de H. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum, que é D, G de S, D, H de S. Ele aparece aqui em cima, então, D, G de S, D, H de S, mais N, G de S, N, H de S. Então, essa expressão, a que acabamos de chegar, é simplesmente uma outra maneira de reescrevermos a função de mapeamento. O que são os polos desta função? São os valores de S, tais que este denominador se anule. Ora, este denominador é o produto dos denominadores da malha aberta. Portanto, P, os polos desta função de mapeamento, são efetivamente os polos de malha aberta. E como, no caso do problema do Black, o amplificador era estável em malha aberta, o problema que o Nyquist resolveu foi para P igual a zero. E, neste caso, quando P igual a zero, o número de voltas aqui na origem coincide com o número de zeros. E, para que seja estável, sabemos que nós não podemos ter nenhum zero desta função dentro do gama. Por quê? Porque zeros desta função são polos da malha fechada e eles não podem se encontrar no semiplano direito, caso queiramos estabilidade. em última análise, esse foi o critério de que Nyquist propôs e publicou em 1932. Depois, ele foi generalizado para o caso em que P não era necessariamente zero. Mas isso veremos daqui a pouquinho. muito bem. Então, vamos concluir fazendo alguns ajustes que, aliás, não foi Nyquist que fez, foram feitos posteriores. O primeiro deles é em vez de trabalhar com 1 mais GH, por que não tirarmos o 1 e trabalharmos só com G de S e H de S? Se removermos 1 aqui, nós vamos remover 1 desta origem. Então, em vez de mapear os envolvimentos aqui da origem, nós vamos observar o que acontece em torno do menos 1. Essa foi uma mudança feita há pouco tempo. Não, há pouco tempo. Pouco tempo depois do método ser proposto pelo Nyquist. E o segundo aspecto importante a observar é o que diz respeito ao traçado gama. Observe que o traçado gama ele é simétrico. Então, podemos pensar apenas em uma metade, a outra metade sabemos que será correspondente a ela. Muito bem. Se supusermos que a função de transferência em malha aberta, isso aqui é função de transferência em malha aberta, é de um sistema real. Então, isso aqui será passa-baixas. Se for passa-baixas para valores de S tendendo a infinito, que é o que acontece nesse pontilhado, isso aqui tende a zero. Então, esse pontilhado todo para cá mapeia essencialmente em torno dessa origem. Bom, a questão é o que ocorre aqui sobre o eixo. Ora, sabemos que S é sigma mais j ômega e sobre o eixo sigma é zero. Então, esse eixo é simplesmente S igual a j ômega. Então, a função de mapeamento torna-se isto daqui. G de j ômega, H de j ômega. Isto, por definição, é a resposta em frequência de malha aberta. Ou seja, tome-se a resposta em frequência de malha aberta, que é uma curva em frequência, faça o gráfico polar, por exemplo, alguma coisa assim. aqui. Isso, esse traçado todo corresponde a o mapeamento desse eixo todo, começando aqui em ômega igual a zero, indo até ômega tendendo a infinito. todo esse pontilhado aqui, etc, 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 acontece aqui porque o sistema é passa-baixas e depois o restante desse eixo corresponde a o outro lado, o simétrico desse traçado. Esse traçado é o que nós chamamos de gama I e o que precisamos observar é quantas voltas esse sistema dá ao ponto menos um. Como nesse caso não envolve o ponto menos um nenhuma vez, o sistema ao ser fechado a malha permanecerá estável. Então, para encerrar, o que a gente procura verificar é essa expressão em que n é o número de voltas ao menos um, isso está indicado aqui, isso então é um valor lido do gráfico polar, ok, z é o número de polos de malha fechada envoltos por gama, isso daqui então precisa ser zero para haver estabilidade. Este é o resultado que a gente procura, a gente procura calcular o z, então se temos apenas uma expressão e queremos encontrar z, essas outras duas grandezas, elas precisam ser conhecidas, n será obtido observando o gráfico e p precisa ser conhecido a priori, então precisa ser conhecido a priori, alguém precisa fornecer isso para a gente aplicar o método de Nyquist, observe que no caso dele, ele já sabia que o sistema de amplificação do Black era estável em malha aberta, então para ele p já era zero, então no caso de Nyquist p era zero, essa parte não existia, então para que z fosse zero, n precisava ser zero, ou seja, isso aqui jamais poderia envolver o ponto menos um. Muito bem, então em essência esse é o critério de estabilidade de Nyquist e ainda teremos alguns outros vídeos adaptando esse método para o caso em tempo discreto e também exemplificando com alguns casos simples. b e